Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais uma Copa Nascar aqui no Forza Horizon 5, mano E hoje a galera tá toda de Daytona, eu acho que vai ser muito maneiro porque todos eles estão com a mesma configuração Com a mesma tunagem, então vai ter que ser braço mesmo, vai ter que ter o braço pra ultrapassar e é sinistro, hein De pole temos aqui Fred Hokage, mano, em segundo, logo atrás aqui no 99, temos Bielking Logo atrás aqui em terceiro lugar temos Gerreis número 16, aqui temos o Dark Esponja de Rosinha número 71 Que vocês sabem que ele tem que ficar de rosa, né, pra quem não sabe Temos aqui também em quinto o meu querido Marcello número 22, sem muitos detalhes, tá sem patrocínio Temos aqui também Antônio, mano, com seu enferrujado número 76, muito bonito, do Fallout, muito bacana Temos aqui o oitavo, é oitavo, é isso mesmo? Não, o sétimo, sétimo, sétimo Temos o sétimo aqui, que é o King, o sem patrocínio, literalmente, com o número 69 Temos aqui o oitenta e oito, do Samuel, temos aqui o quarenta e três, do Davi Gomes Temos aqui o Fuzete, com o número 17, temos aqui o Rafael Cardo, com o número 30, beleza? Eu estou com o cinco, cinco aqui, mano, mas infelizmente eu vou ficar aqui como patrocínio aqui, como comentarista Show de bola? Então, por gentileza, vocês já podem avançar aí pra gente fazer aquela corrida quente, né, bacana Vamos lá, esquentando os pneus, Fred Hokage em primeiro Temos aqui, Biel King em segundo, que já está passando a primeira posição, não sei nem porquê Não sei nem porquê, é proibido fazer outra passagem, hein É, rapaziada, se liga só, como é que isso aqui vai ficar legal? 10 minutos de Nascar hoje, mano, e assim, vamos ver quem é que vai levar esta Copa Nascar de hoje, hein Hoje, os antidoping estão todos perfeitos, ninguém está fazendo nada aí, né Tenho certeza que vai dar bom, pode ir a 100km por hora aí, fazendo favor Isso, pode ir a 100km aí Olha só pra você ver, temos aqui Hokage, temos Biel King, G-Race, Dark Esponja, Martelo Aqui, King, logo atrás, temos o Antônio, manos, promete, hein, promete Vamos lá, pareiam todo mundo juntinho aí, porque já vai começar, hein, já vai começar Vamos lá, tá todo mundo juntinho, vamos lá 1, 2, 3 Ah, já coração que começa, mano, 10 minutos de, de, rapaz E Fred Hokage continua mantendo a posição Ai, eu saí do drone, que beola Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, o pau tá quebrando O pau tá quebrando Deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu ver se eu pego a galera vindo Fred Hokage continua mantendo aqui a primeira posição E, mano, temos aqui G-Race, que era o terceiro colocado Já saiu aí, bonito E tá brigando pra primeira posição Tá brigando e acaba de passar, mano Fred Hokage e Davi Gomes aqui Também tá logo atrás, mano Temos aqui o King, mano O King tá quase pegando a quarta colocação, mas ficou pra trás Ficou pra trás Ah, já coração, mano Cadê o Dark Esponja? Dark Esponja? Dark Esponja deve ter acontecido algum problema no carro dele Que tá acontecendo ali Fred Hokage tá aqui brigando pra primeira posição com o G-Race Que corrida linda, mano Enquanto o Davi Gomes está encostando, hein Davi Gomes está encostando E pega a segunda posição de G-Race Tá todo mundo caladinho, mano Todo mundo querendo um Pix nessa Copa Nasca Olha só pra vocês verem, mano O carro pareado lado a lado Bateu o Hokage, mano Bandeira amarela Bandeira amarela Bandeira amarela Todos aí aos seus 100 km por hora Não pode trocar de posição Não pode trocar de posição Bandeira amarela Calma aí, Calma aí, Calma aí Bandeira amarela Calmou Todo mundo a 100 km Uma voltinha de bandeira amarela Manos Fred Hokage tomou um batidão aí Pesado Perdeu algumas posições Mas acho que já se reestabeleceu Tá todo mundo se juntando de novo Rapaz, mas bateram no Hokage Pesadamente ali, velho Que batidona Vamos lá Jogaram você pras cobras Jogaram você pras cobras Você entrou no meio de uma suruba ali, mano Não tinha nem muito o que fazer Não tinha nem muito o que fazer Ó, safety car já saiu da pista Vai contar até 3, hein 1 2 3 Vamos que vamos E acelera novamente todo mundo, mano E vamos que vamos O G Reis agora é o primeiro colocado Tá jogando lindo Que lindo No número 16 E vamos que vamos E aqui, mano Tá uma briga complicada Entre o Davi Gomes aqui E o outro menino aqui Rapaz O tal do King Só que o King sumiu aqui na minha câmera O King sumiu na minha câmera Olha lá Ele voltou Ele voltou E assumindo a segunda posição Eita E o Davi Gomes pegou a segunda posição de novo, mano Tá bonito isso daqui Enquanto o meu querido G Reis Tá ali tranquilamente, mano Logo no meio do comboio Tem o Antônio aqui Em quarto colocado Tentando buscar Temos aqui também Samuel Temos Fred Rokag Que bateu feio Fuzete Tá entrando por dentro E quase que passa Não passou Passou Fred Rokag Fuzete passou Fred Rokag Logo atrás Tá saindo aqui O Marcelo E o Dark Esponja Temos aqui também Biel King E o último dos últimos Dos moicanos É o Cardo É isso aí O carro dele Eu acho que ele não pegou A manha do carro ainda Tá aí, mano Sinistramente E vamos ver aqui A primeira colocação Como que tá G Reis tá aqui, mano Sendo empurrado Por Davi Gomes A briga tá bonita A briga tá bonita Tá exemplar Vamos ver se eles vão Continuar nessa G Reis aqui Tá bem tranquilo Davi tá chegando Bem devagarzinho, mano E vamos que vamos Vamos ver O que é que vai dar Vamos ver aqui O grid logo atrás O King tomou a distância Aqui do primeiro comboio Samuel Tá aqui Assumindo a quarta posição Em cima do Antônio Antônio retoma A quarta posição Eita Que briga linda Aqui no meio do comboio E o Davi Gomes E o G Reis Sumiram, mano No lugar ali do King Vamos dar uma olhada aqui Rapaz A classificação Conta com G Reis em primeiro Davi Gomes em segundo King em terceiro Tonhão em quarto Hokage Tentando assumir A quinta posição E assume A quinta posição No lugar do Fuzetti O meio do comboio Tá uma briga boa Samuel ali Saiu de lado Meu Deus do céu Martela ali E se perdeu Martela ali Conseguiu ali Retomar E vamos que vamos Dark Esponja Tá ali também Na briga Tentando levar E vamos ver O que que tá dando Olha só pra vocês verem A briga de primeira posição A briga de primeira posição Davi Gomes está encostando Mano O NG Reis Tentando fazer outra passagem Eita Rapaz O Dinoco O Dinoco O Dinoco Tá indo Ele tá representando Caraca Vamos lá G Reis Tá ali Já deu a distanciada Davi Gomes Tentou atacar ali O G Reis Mas sem sucesso E G Reis Tá ali garantindo A volta Mano Do jeito que sabe Enquanto isso Enquanto essa briga Tá acontecendo O King Tá fazendo o possível Pra tentar aí Chegar entre os três Hein mano Fred Hokage Se recompõe E assume a quarta Colocação Tranquilamente Tranquilamente Ele tá indo Com tudo E agora Toyel tá tentando Atacar ele Mano do céu Ah já coração Você só vê aqui No canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilístico Vamos dar uma olhada Aqui novamente Nos primeiros G Reis Volta a tomar Pressão do Davi Gomes Mas o Davi Mano Não consegue Chegar do jeito G Reis Tá fazendo Uma excelente Corrida Mano Uma excelente Corrida Tranquila E calma Vamos ver Até onde isso vai Hein Vamos lá King tá aqui também Terceiro colocado Fred Hokage Tá tentando chegar Aqui o máximo Que ele pode Pra pelo menos Levar o pódio Depois daquela Batida ruim Que ele teve Ele teve Uma batida Resiliente Olha pra você Ver a briga Do meio Do pelotão Olha pra vocês Verem a briga Do meio Do pelotão Eita Tonhão ali Já joga o carro De lado Mas não acontecem Incidentes graves O King O King Tomou um porradão Ali do Hokage Mas nada muito sério Eita Nada muito sério E vai indo E vai garantindo Dark Esponja Parece que deu uma caída No comboio Mas eu acho que deve ter voltado E vamos que vamos Vamos que vamos Mano que ainda falta Mais três minutos Para acabar aí E Gerrês Ainda está na primeira posição Davi Gomes colado Fred Hokage Garante A terceira posição aí Depois de um batidão Pesado E o King Tá vindo mano Tá tentando Tá se recompondo E eu parei no meio Do mata ali Meu Deus do céu Vamos lá Dark Esponja Vai tomar voltas Dark Esponja Parece que vai tomar Uma volta Gerrês está bem Pesado em cima dele Olha E o Dark Esponja Já está na frente Ali já Para tomar Uma volta Dark Esponja Virou retardatário Eita Nós Aí sim Lá vai Davi Gomes Junto com o Gerrês Ali tranquilamente Em terceiro Temos Fred Hokage Quarto Marcello Quinto King Sexto Fuzete Sétimo Samuel Oitavo Antônio Nono Vem a nossa amigo Biel Em décimo Temos O nosso O Cardo Em décimo Primeiro E último Dark Esponja Eita Vamos que vamos Enquanto isso A briga está boa A briga está boa O vídeo está chegando Nos seus dez minutos Agora E mano Que rolê lindo Que rolê lindo Gerrês Assumindo aí Desde os três minutos De prova E não tirou mais O talento dele Mano Não tiraram mais O talento dele Está acelerando Lindamente Mano A galera acha que Nasca Nasca É fácil Não é Não é Isso aqui vai começando Cãibra na mão Você vai perdendo A desenvoltura Do carro Entendeu É muito complexo Guilman O que você tem a dizer O pessoal Que joga Nasca Na vida real É pesado Cara Eu não sou muito Fã não Mas assim Realmente Até na vida real É um bagulho Desgastante É um bagulho Desgastante Vai doendo o dedo Mano Olha lá Gerrês Eita Cardo parou o carro Cardo parou o carro Abandonou a prova Número 30 Eita Número 30 Acaba de abandonar A prova Eita mano Olha Valendo 40 segundos Mano 40 segundos Para acabar O nosso Copa Nasca De Daytona De hoje Temos o Gerrês E o Davi Gomes Brigando ali mano Nos últimos finalzinhos Darks Podia estar quase Sendo pego Mano Tá quase Sendo pego Olha pra você Ver Gerrês ali Tentando jogar O que sabe No talentinho Davi Gomes Logo na bota Mano E eu vou esperar Eles aqui Eu vou esperar Eles aqui Que falta pouco Para acabar Falta pouco Para acabar A hora de atacar É essa A hora de entrar Para dentro É essa 5 4 3 Pode vir Para a largada Pode vir Para a largada Já deu uma bandeirada Já deu uma bandeirada Temos o Gerrês De campeão E segundo Davi Gomes Em terceiro Fred Hocag Mano Em quarto Temos Marcelo Sexto Não Quinto Ixi Eu já perdi Foi as contas Haja coração, meus queridos Essa daqui foi uma corrida linda Gerreis, o que você tem a dizer, mano? Já para aqui o seu carro Aqui na frente do meu Já para o seu carro aqui na frente do meu Vem a galera do pódio junto Vem a galera do pódio aqui parada na frente do meu Galera do pódio pra gente ver Mano, o que você tem a dizer, Gerreis Nessa corrida? Foi difícil? Essa foi uma corrida bem desgastante, sabe? Foi Não, aqui ó, para aqui na minha frente Aqui na lateral do meu carro mesmo Na lateral do meu carro O Gerreis, o Hokage e o Davi O Davi jogou demais, mano O Davi estava na sua bota o tempo inteiro Então, exatamente isso que eu ia falar Vem aqui, vem aqui Para na lateral do meu carro aqui Na lateral do meu carro, literalmente De frente na lateral do meu carro De frente na lateral do meu carro De frente, de frente Isso, aí Hein, mas e aí Conta aí, Gerreis Conta aí Foi bem difícil Pela pressão que o Davi estava me dando Tudo mais Eu estava ali já Doendo o dedo, sabe? Aham Estava acelerando ele Controlando Porque tinha uma hora Que o carro dava uma Uma estapeada A estapeada dele Chegava, né? Mano O Davi me ultrapassou Só que eu peguei por dentro E ultrapasse ele de volta Peguei de volta a posição Aí eu estava Entendo, né? Estava sempre colocando O traçado de dentro Para poder fazer E tudo mais Foi uma corrida difícil Feliz Foi uma das corridas Mais difíceis que tu fez Até hoje Fala que não foi Com certeza Davi, o que você acha Davi? Conta para mim Deixa eu te falar Primeira experiência no Nascar E cara, foi fantástica Eu consegui manter Na bota do primeiro colocado Fiz uma ultrapassagem Só que como que eu fiz Uma ultrapassagem muito forçada A 257 km por hora Eu acabei espalhando bastante E agora vamos E eu vou falar um pouco Do corrido com o Fred Corrado Que incrivelmente recuperou muito Nossa, o Hokage Hokage foi o garoto revelação de hoje É, revelação Foi o piloto do dia Foi o piloto do dia Piloto do dia Hokage, como se sente Sendo o piloto revelação de hoje Sendo batido Podendo ter levado A primeira posição Mas aí acabou Acontecendo um acidente E aí? Me conta aí O que aconteceu Nossa, aquela batida Foi impressionante É louco Achei que ele tinha perdido a corrida Mas conseguiu recuperar Graças à bandeira amarela Que foi um batidão pesado E atrapalhar Meio imundo de gente ali Mas foi legal, mano Mano, vocês O que vocês acharam Da nossa Copa Nasca? Se vocês querem mais episódios Não esquece de deixar Bastante joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho Porque eu curti demais Trazer isso pra vocês É nóis Valeu